Música Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. 3 bilhões e 800 milhões de reais. Esse foi o valor arrecadado hoje com o leilão de blocos de petróleo e gás realizado pelo governo, que registrou a arrecadação histórica. Na rodada, foram arrematados 37 blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural. 20 empresas de 8 países participaram e 17 arremataram os blocos, sendo 10 nacionais e 7 de origem estrangeira. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou o leilão. Temer destacou que a 14ª rodada de licitações de óleo e gás rendeu quase 4 bilhões de reais em bônus, muito acima do esperado. Segundo o presidente, a confiança está de volta. Sucesso também no leilão de 4 usinas hidrelétricas administradas pela CEMIG. Foram mais de 12 bilhões de reais que vão reforçar o orçamento e ajudar o país a cumprir a meta fiscal. Os chineses ficaram com a usina de São Simão, com o pagamento de mais de 7 bilhões de reais. O ágio chegou a 6,5% em relação ao mínimo definido para o leilão. Os franceses venceram a disputa pela usina de Jaguara, ao oferecer mais de 2 bilhões de reais, com o ágio de 13,59%, e pela usina de Miranda, oferecendo 1 bilhão e 360 milhões de reais, com o ágio de 22,4%. Já os italianos arremataram a usina de volta grande, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, e ágio de 9,84%. Ao final do leilão, investidores comemoraram o resultado. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou que o Brasil resgatou a confiança do mundo. Nós resgatamos definitivamente a confiança do mundo no Brasil. O leilão das usinas da CEMIG rendeu 12 bilhões e 130 milhões de reais, acima da expectativa do mercado, disse o presidente. Comércio prevê aumento na contratação de trabalhadores temporários para o Natal, depois de dois anos de queda. O repórter Paulo La Sálvia traz as informações. Olá, Paulo. Novamente, boa tarde para você. Voltamos aqui do Palácio Planalto. Boa tarde, Thaísa. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaísa, os dados são da Confederação Nacional do Comércio. Ela estima que no Natal deste ano, o comércio varejista vai contratar mais de 73 mil funcionários temporários, o que representa um aumento em relação ao período natalino de 2016 de 10%. Outro dado apresentado pela Confederação Nacional do Comércio, que demonstra otimismo no setor, diz respeito às vendas no período natalino de 2017 em relação ao ano passado. A CNC estima que essas vendas vão se ampliar em 4,3%, movimentando até dezembro mais de 34 bilhões de reais. Em relação aos funcionários temporários, a Confederação Nacional do Comércio estima que dois setores vão puxar as contratações. São eles vestuário e supermercados. Isso porque esses dois segmentos concentram, em média, 60% das vendas no Natal. E um último dado apresentado pela Confederação Nacional do Comércio, que demonstra um otimismo maior em relação aos últimos três meses deste ano, ao período natalino de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado, é o índice de efetivação desses funcionários temporários. Entre 2016 e 2017, na passagem do ano passado para este ano, o índice de efetivação chegou a 15%. A expectativa para a passagem de 2017 para 2018 é de 27%, bem maior que na passagem de 2016 para 2017, e muito próximo aos índices de efetivação pré-crise econômica, que geravam em torno de 32,5%. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. A TV digital já é realidade do país e beneficia cerca de 40 milhões de brasileiros. E mais duas capitais vão ter o sinal analógico de TV desligado. Moradores de Fortaleza e Salvador vão passar a ter acesso exclusivo ao sinal digital a partir desta quarta-feira. Além das capitais, mais 19 municípios da Bahia e 14 cidades do Ceará também terão o sinal analógico desligado hoje. Nessa nova etapa, quase 9 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. O sistema digital permite à população receber uma programação com melhor qualidade de imagem e som, sem interferências como chuviscos ou fantasmas. Além da possibilidade de assistir TV no celular e assistir a vários programas em um só canal. As operadoras de telefone celular já estão com mais facilidade. O consumidor já está percebendo que vai melhorar a qualidade da comunicação, da telefonia móvel. Sem falar nas famílias, em especial aquelas mais humildes, que passaram a contar com uma imagem que elas não tinham, né? Para assistir o seu jogo de futebol, a sua novela, o seu programa preferido. Até agora, o sinal analógico já foi desligado em Brasília, em nove cidades do entorno do Distrito Federal, em São Paulo e 38 cidades do Estado, Goiânia e mais 29 municípios de Goiás, e em Recife e outras 13 cidades de Pernambuco. As próximas cidades do cronograma são Rio de Janeiro e Vitória. Até agora, quase 40 milhões de brasileiros já estão sendo beneficiados com o sinal 100% digital. Para o governo, o processo de desligamento tem sido um sucesso e tem superado as expectativas. O Brasil está de parabéns e esperamos em breve, em poucos meses, estar chegando perto da implantação total desse programa. E vale lembrar que quem recebe Bolsa Família pode retirar de graça o kit digital com conversor, antena e controle remoto. Basta agendar um pedido pelo site Seja Digital ou pelo número 147 e retirar nos pontos de entrega. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto